e aí e aí e aí e aí e aí e aí a minha M3 é rápido de recarga né e não é banqueado não é normal pedro 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 ele corre que eu vou usar eu vou de quilo não que não fui eu não fui eu acho que eu não eu acho que eu fui de quilo aqui na minha vez e eu acho que eu fui não lembro eu vou de bizonco e aí e aí o bus e aí é bom para mim comprar dois né todo é E aí Team Deathmatch Força e desculpas Enxerga o inimigo Tchau. piso 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 pericóris bat وہاں O que é isso? 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 já fez cocô aonde Icaro? não deu nem 2 minutos, tu falou que ia fazer cocô? é o game looper, é o único que pode usar, o resto é tudo ban se usar o resto é ban é isso ai, outro jogo, que eu vou... queita, tem errado